Pessoal, vamos falar do PCO que entrou na mira do Xandão Cabeça de Piroca porque chamou o Xandão de Skinhead de Toga. Olha que coisa. Xandão não gosta não, só pode chamar de Cabeça de Piroca. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Gustavo Fonseca e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos entender essa história. Alguns dias atrás, o PCO, que é o Partido da Causa Operária, de extrema esquerda, que fala que foi golpe contra Dilma, é totalmente a favor do PT, aliás, acha que o PT é de direita, segundo eles, enfim, para você ver o nível. E o pessoal do PCO fez uma publicação criticando o Alexandre de Moraes, chamando ele de Skinhead de Toga e criticando o processo eleitoral, falando que haveria fraude na eleição, que a eleição seria comandada pelo Moro. Eles disseram isso na reportagem deles lá. Enfim, e com isso o Alexandre de Moraes resolveu incluir o PCO no inquérito das fake news. Incluiu ele no inquérito das fake news. E isso tem, do ponto de vista jurídico, isso tem uma implicação extremamente importante, que muita gente não está se atentando. Vamos falar sobre isso, mas antes disso vamos entender qual foi a decisão exata que o Alexandre de Moraes deu. Esse aqui é o texto da portaria no inquérito 4781 das fake news, e falando sobre essa informação lá do PCO, que ele diz que, por exemplo, que temos que lutar pela dissolução total do tribunal, do STF. A ditadura do TSE sobre o aplicativo Telegram é mais um ataque à liberdade de expressão e uma tentativa de fraude às eleições. É aquilo que eu falo. Diga-se de passagem, o PCO tem várias pautas que são extremamente consistentes, inclusive. Ele tem umas viagens em termos de esquerdismo, mas defende liberdade de expressão, defende porte de arma. Então, assim, os caras têm pautas consistentes, embora, lógico, para o lado errado. Eles acham que comunismo é alguma coisa boa. Apoiam Putin, pra você ter uma ideia. Enfim, o judiciário golpista se prepara para mais um golpe. Em 2022, as urnas eletrônicas serão ligadas diretamente a Sérgio Moro. E o TSE será comandado pelo lava-jatista Fachin, pelo tucano-fascista Alexandre de Moraes e pelo general Azevedo Silva, que contrariava o STF durante a fraude eleitoral de 2018. Tem umas teses bastante controversas aqui, né? Enfim, deu a opinião dele sobre o processo eleitoral, acha que é fraudado, acha que está errado, acha que deveria ter sido feito de outra forma. Mas, vocês sabem, não se pode criticar o processo eleitoral. É proibido. Você não pode ter nenhuma crítica ao STF. Ele fala aqui que acha que o STF deveria ser desmanchado para juízes eleitos e coisa e tal. Ele fala em algum momento aqui para juízes eleitos e com mandatos fixos e coisa e tal. E aquele negócio... Eu acho isso uma besteira? Eu acho. Se você fizer juízes do STF eleitos, você está piorando a situação. Você está colocando mais políticos dentro do STF, não menos. Então, sinceramente, eu não acho que seja uma boa sugestão ministro do STF eleitos. Agora, é a ideia dele. Ele tem direito à opinião dele. Enfim, mas hoje em dia, de novo, você não pode criticar o STF, não pode falar nada contra o STF ou isso já é uma agressão ao STF, agressão às instituições, né? E daí, eles determinou aqui a inclusão lá no inquérito das fake news e a oitiva do Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, em cinco dias e também ofício às empresas Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, etc., para que façam o bloqueio de todas as contas do PCO, mas preservem o resultado. Ainda mandou um inquérito, mandou ainda um ofício ao STF, desculpa, ao TSE, que é sobre o fato de que isso daqui contraria a resolução do TSE, não sei o que lá, que é vedada a divulgação, compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive o processo de votação, apuração e totalização de votos, devendo ser determinada a cessação do ilícito, ou seja, tirar as medidas do ar, ele já fez isso, então não vejo porquê, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido de meios de comunicação, ou seja, ele está encaminhando isso para o TSE, de forma que o TSE pode incluir mais punições em cima do PCO por conta disso. Então, muita gente está falando assim, ah não, o STF está fazendo isso para acabar com a crítica que hoje, que eles só fazem isso com partidos de direita, não fazem isso com partidos de esquerda, agora ele está fazendo com os dois lados e coisa e tal, mas na verdade, o problema do ponto de vista jurídico é muito maior do que esse, porque o que acontece nesse caso? Veja, o que é o inquérito das fake news? Fake news não é crime no Brasil, não adianta você investigar uma coisa que não é crime, não tem lógica nenhuma. Então, como é que está estruturado esse inquérito? A ideia é que existe uma organização responsável por disparar fake news, o tal do gabinete do ódio, entre aspas aí, então é isso que eles estão investigando, que existe uma grande organização de pessoas querendo fazer, querendo fazer, divulgar fake news, derrubar as instituições da república, e coisa e tal, então esse é o propósito do inquérito das fake news, não é a fake news em si, porque fake news não é crime, eles não poderiam fazer isso, tem um projeto para criminalizar fake news no Congresso, mesmo esse projeto não passou ainda, então não tem como fazer isso, o que eles estão investigando é justamente essa suposta organização criminosa. Agora, para para pensar, você dizer que um monte de apoiador de Bolsonaro organizou, fez uma grande organização e coisa e tal para criticar o STF, é uma coisa que é até possível, eu acho que não é isso, eu já falei para vocês, é muito mais espontânea a coisa, aliás, eu vou voltar nesse ponto mais adiante, a coisa espontânea são pessoas com o mesmo interesse, não é uma grande organização em que uma pessoa manda na outra, e que tem papéis definidos, não é assim que funciona, é simplesmente um grupo de pessoas que tem um interesse comum, que tem uma crítica comum ao STF, mas, pelo menos, você tem alguma lógica imaginar que existe essa organização dentro dos apoiadores de Bolsonaro para tentar atacar o STF, e era isso que o inquérito das fake news investigava. Agora, o PCO não teria nenhuma ligação, não tem sentido nenhum, olha até o tipo de crítica que o PCO faz, não tem nada a ver com as críticas que são feitas pelos bolsonaristas ao TSE, a questão das urnas e coisa e tal, é totalmente um outro nível de crítica. O PCO não tem nenhuma ligação com o bolsonarismo, com pessoas ligadas a Bolsonaro, são mundos diferentes. Então, isso simplesmente mata a própria premissa do inquérito das fake news. Por quê? Não faz sentido ter uma grande organização espalhando fake news por aí, não faz sentido isso, uma vez que você está vendo duas coisas que são totalmente independentes. E aí você fica chegando à situação que fica cada vez mais claro aquilo que eu já falei aqui sobre esse inquérito. Esse inquérito é um inquérito ditatorial, é um inquérito inquisitorial, é um inquérito que foi feito para nunca ir para a fase processual. O Alexandre de Moraes sabe que jamais ele vai ter evidências suficientes para fazer uma denúncia para o Ministério Público oferecer uma denúncia nesse caso. Ele sabe que esse inquérito é datimorto, ele não tem alternativa nenhuma. mas ele foi criado e ele é mantido como inquérito para quê? Para ficar usando medidas cautelares para punir as pessoas. É exatamente o que fazia o DOI-COD, o que fazia a política mais repressiva da época de chumbo, dos anos de chumbo aqui no Brasil. A ditadura militar fazia exatamente isso, abria inquérito contra você e ficava punindo você com medidas cautelares. Medida cautelar não é para ser punição, medida cautelar é só para evitar que a pessoa continue no crime ou que a pessoa cometa mais crime ou que a pessoa esconda provas ou que a pessoa fuja do país. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa que você tem a medida cautelar, evitar que a pessoa venda os imóveis para não ter dinheiro e pagar a indenização, enfim, para isso que servem as medidas cautelares. Só que você acaba podendo usar elas para punição, né? No momento que você manda fecharem todas as contas do PCO por conta disso, isso aqui é censura, você está calando o cara. Você pode falar assim, ah, não, então derruba. E se isso aqui ele está considerando isso daqui como algo um insulto, né? Uma agressão e coisa, ele poderia determinar a derrubada dessas mensagens. Isso faria sentido. Agora, proibir simplesmente o cara de falar é outra coisa totalmente diferente. Ele não tem como saber o que o cara vai falar no futuro, né? Então, ou seja, isso daqui é punição. Eles estão punindo o PCO nessa história aqui. e mostra mais uma vez isso, que esse inquérito das fake news não tem nenhuma substância, não tem nenhum propósito jurídico, é totalmente ilegal, é totalmente inconstitucional. Ele está sendo usado exclusivamente para punir pessoas aleatoriamente. Qualquer pessoa que desagradou por algum motivo o Alexandre de Moraes, eles vão lá e punem a pessoa usando medidas cautelares aqui. É um absurdo completo isso. O Alexandre de Moraes tem que ser preso por isso, ele está fazendo um absurdo, ele está subvertendo todo o devido processo legal, ele está fragilizando as instituições, ele está fazendo o que ele está acusando os outros de fazer. Ele está acusando as pessoas com as críticas às instituições de estarem fragilizando o STF, fragilizando a justiça. Não, ao contrário, um inquérito desse tipo totalmente fora do devido processo legal, isso sim está fragilizando as instituições, isso sim está fazendo todas as pessoas, qualquer pessoa que pense, a questionar exatamente para onde é que está indo o Alexandre de Moraes, para onde é que está indo o STF no final das contas com esse inquérito. É um absurdo completo isso daí. Já está mais do que na hora de encerrar todos esses inquéritos absurdos e encarar o seguinte, ah, você não está gostando de fake news? Você está achando que o pessoal está ofendendo você? Está preocupado com isso? Beleza, faz o que todo mundo tem que fazer. Aprova uma lei no Congresso para quando tiver um crime combinado a isso, aí sim você pode condenar as pessoas por esse crime. E foi basicamente isso também que o PCO já falando aqui sobre essa justiça, essa decisão também. Enfim, e é mais ou menos isso que falou, diga-se de passagem, o Nunes Marques sobre um outro caso. Vocês lembram o deputado Francisquine, um deputado que foi eleito, deputado estadual do Paraná, ele foi eleito em 2018 e antes da eleição acabar, ele foi no canal dele no Facebook e fez uma série de críticas ao TSE, críticas à eleição e coisa e tal, uma live que teve durante 18 minutos e foi 70 mil pessoas foram, assistiram aquela live no total, o alcance total do Facebook da live que ele fez. Aí, olha só que coisa, isso foi em 2018. Posteriormente a isso, quando teve toda aquela situação do Bolsonaro, das críticas eleitorais e coisa e tal, o TSE quis ficar muito mais duro com isso e daí agiu, adotou resoluções que foram adotadas posteriormente no caso do Francisquine, só que isso viola também o devido processo legal. O cara não pode ser acusado por uma lei, por uma resolução que não existia na época que ele cometeu o fato. E, além disso, o TSE modernizou, tem que botar entre aspas isso daqui, a jurisprudência para incluir redes sociais no conceito de meios de comunicação tratado no artigo 22 da lei complementar. Por que isso? Porque é a questão de abuso econômico, de uso de meios de comunicação indevido. Só que, qual que é a diferença nesse caso? Esse artigo da lei, ele fala sobre meios de comunicação de massa, como a televisão. Por quê? Porque se alguém está usando a televisão, um artista, um candidato está usando a televisão, os outros automaticamente não estão usando. Então, você tem um monopólio e isso prejudicaria os outros candidatos e coisa e tal, então tem que ter um equilíbrio na televisão. Na rede social não é assim, porque na rede social todos os deputados podem falar ao mesmo tempo. Não existe isso, não existe lei para punir o deputado como usaram nisso daí. Eles fizeram uma inovação totalmente absurda, fizeram uma ginástica mental para encaixar uma coisa na outra e poder punir o cara. E caçaram ele. E o Nunes Marques reverteu. Falou que não, o cara não pode ser caçado. Ele dizia, se essa não era a diretriz vigente à época da organização do pleito em 2018, é de todo inconstitucional que nova baliza venha a ser aplicada retroativamente, mais de três anos depois de concluídas as eleições. Ou seja, é um fato. O que ele está falando aqui é o princípio da legalidade. Você não pode ser condenado por algo que não havia lei quando você fez aquilo. Se a lei foi feita depois, se você fizer o ato outra vez depois, ok. Mas quando você fez aquilo e não tinha lei, você não pode ser punido por isso. Senão, seria muito fácil as pessoas criarem leis para punir pessoas aleatoriamente. É só criar uma lei para uma coisa que você fez no passado punindo você por aquilo ali. Então, ele fala também sobre a questão de meios de comunicação, o que é altamente questionado. Por quê? Como eu falei, a internet não é excludente. Se a Rede Globo está falando do candidato A, o candidato B não está sendo falado na Rede Globo. Não tem como os dois falarem ao mesmo tempo. Na internet não, na internet pode ter 300 mil lives de 300 mil candidatos ao mesmo tempo, no mesmo momento, falando, e não tem problema nenhum. Cada um vai assistir a live que quiser. Então, o que mostra isso daqui? Justamente uma coisa similar ao problema do inquérito das fake news. Ou seja, o STF, o TSE, justamente por conta dessa relutância com fake news, dessa briga com fake news e coisa e tal, está pegando e está simplesmente legislando, está inventando lei, está criando lei em cima de um negócio sem ter base jurídica nenhuma, sem ter nenhum conhecimento jurídico, sem ter nenhuma licença constitucional para fazer isso. O Nunes Marques cancelou isso daí, ele ainda apontou um outro problema com relação à perda dos votos, porque tem uma questão agora, lembra, quando você vota no Brasil, você vota ao mesmo tempo no candidato e no partido. Então, quando o candidato é cassado, o partido, em tese, continua com os votos. Mas, parece que teve uma resolução de 2017 que deveria voltar atrás disso, deveria tirar os votos do partido também para evitar partidos que botam candidatos que eles sabem que vai ser cassado depois, mas só para engarear voto para eles, o candidato é cassado depois, mas não tem problema, o partido ganhou os votos. Mas isso foi uma resolução que aconteceu depois, mesmo princípio, você não pode aplicar um negócio retroativamente. E isso mostra justamente a mesma coisa, ou seja, como é que o pessoal do judiciário, particularmente do TSE e do STF, eles estão brigando contra fake news com o negócio, sendo que não tem lei contra isso. É um absurdo, eles estão excedendo o poder deles muito, achando que isso é algo que agride as instituições e coisas e tal, mas não, não é. Até porque isso aqui é um artigo interessante que vai sair ainda do Flávio Gordon na revista Oeste, mas é um assunto que eu já falei aqui várias vezes, que a grande coisa é essa, a internet é a voz do cidadão, a elite brasileira está apavorada, nossa, como esse pessoal está, como tem gente falando fake news, como tem gente com opinião ruim, é porque agora eles estão ouvindo a opinião do povo, o povo tem essa opinião mesmo, o povo brasileiro é conservador, gosta do Bolsonaro, acha legal as coisas que o Bolsonaro faz, no final das contas a elite fica assustada com isso, como pode, meu Deus, e coisa e tal, mas não, isso é a realidade do povo, antes quando eles tinham o monopólio da comunicação, eles conseguiam manter essa uniformidade na imagem das pessoas, hoje em dia não, hoje em dia todo mundo tem voz, todo mundo fala, todo mundo ouve, então no final das contas você tem muito mais esse tipo de expressão, o que o TSE está apavorado com fake news e o que o STF está apavorado com fake news, na verdade eles estão apavorados ao descobrir que eles não têm controle sobre o que os indivíduos pensam, as pessoas não pensam como eles querem que as pessoas pensem, e portanto isso daqui é pior ainda, esse inquérito das fake news e essa decisão que caçou o Francis King lá no TSE, essas resoluções todas do TSE, antes de serem um golpe contra a constituição, porque isso é tudo inconstitucional, elas são um golpe contra a sociedade brasileira, porque o povo brasileiro está se expressando, não tem organização por trás disso, o Rui Costa Pimenta tem a opinião dele extrema e errada, eu acho errada, tem isso, e daí, você vai calar o cara, tem um estilzão que apoia Bolsonaro aí que pede o AI-5, olha que idiotice, a pessoa querer um AI-5, não tem lógica nenhuma, uma medida ditatorial, uma medida absurda da época dos militares, o cara pediu isso, eu acho um absurdo isso, eu acho um absurdo isso, acho que deve calar o cara, que deve prender o cara, prender e arrebentar ele, não, deixa o cara emitir a opinião dele, a sociedade, ela cresce com a troca de ideias, com a troca de opiniões, no momento que você censura pessoas, você está agredindo a própria essência da sociedade, não é assim que deveria funcionar uma sociedade, não é assim que deveria funcionar um país. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.